Estou muito feliz porque hoje é o dia, meu dia, o dia das mamães. E eu, como tenho nove filhas mulheres que o Senhor me deu, vou achinar a casa porque eu sei que daqui a pouquinho meus filhos vão estar chegando, porque hoje é meu dia. E eu tenho certeza, eles neste momento, eu acho que eles devem estar reunidos preparando uma surpresa para mim, porque hoje é o meu dia. Glória a Deus e a melória! Então, 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 então. Oi, mãe. Oi, minha filha. Tudo bem, mãe? Tudo bem? Que alegria é essa, minha filha? Que loucante que você tem desenhado? É que eu estou muito feliz, mãe, que eu vou cantar na igreja. Ah, você vai cantar na igreja? Estou. Filhinha, mas você não tem nada para dizer para a mamãe hoje? Não, eu só quero que você escute eu cantando para dizer se eu cansei bem ou se eu cansei mal. Filha, mas a mãe sabe que você está treinando assim bastante, mas não está lembrando mesmo de nada hoje, filha. Não, mãe, eu só tenho que lembrar a letra do hino. Vai ter que se concentrar, mãe. Sim, filha. Canta, então. Tá, então. Espera aí. Ei! É... 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 É difícil. Espera aí, mãe. Toma pela água? Toma a água, mãe. Toma. Limpa direitinho. Tá? Devagar, tá bom? Devagar. Aí, agora tá bom. Agora vai. Agora tá, ó. Uma beleza. Já marquei. Vai desintencionar. Manda logo, venia. Me fala. Ei, tá. Ei... Ei, são minhas... Tadíssimos! Grandiosas tuas! E aí, mãe, o que você achou? É... É uma voz importante, não dá para negar. É uma voz muito forte. Ai, mãe, deixa eu me falar. Claro mesmo que eu tenho uma voz maravilhosa. É, filha? Tchau, mãe. E... O que de mentira tu vai cantar na igreja? Amanhã, mãe. Mamãe, que compromisso amanhã? Compromisso? Que compromisso? Filhinha... Ai, tá bom, mãe. Eu vou ensaiar mais. Filhinha, não tem nada para mamãe hoje? Não. Eu vou ensaiar. Meu Deus. Estou acreditando. Essa é a primeira vez. Aleluia! Aleluia, Jesus. Aleluia! 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 O que é isso? Os cachetes, né? O que é isso? O que é isso? Cargão? Cargão? Mas que nem você é esse? Só porque a mão ficou muito tempo passando e a outra não assou carinhada? Caralho! Você vai tomar um japa de salsicha? Meu Deus! Sacra de salsicha e carvão? Da onde tem que tirar isso? É a educação que eu dou pra vocês? Será possível, gente? Hã? As duas no quarto agora! Não! Oh! Nada de briga no quarto! Não pode parar. Mas que dia é esse que eu tô tendo? Dia da vida! Nossa! Não tô acreditando! É o meu dia e é isso que eu recebo em troca! Não tem mais! Não tem mais! É o que é? É o que é? Não entra na minha cabeça! Mãe, senta! Mãe, senta! O que é isso, senhor? Oi, mãe! Oi, minha filha! Minha filha estudiosa! Oi, maizinha! Oi, meu amor! Meu cérebro tá confundindo, mãe! Não entra na minha cabeça! Eu estudo, 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 mas não entra! Filhinha, a mãe sabe que você tá muito adequada com seus estudos, mas hoje de dez, mais, 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 cinco? Sim! Aqui tem, ó! Cinco mais cinco igual a dez! Meu Deus! Não é possível a coisa da onde eu errei, meu Deus! Ah, mãe, minha querida! Tem que chegar uma pergunta, sabe? Sim, filha! A professora falou o terminal assim, pergunte para sua mãe, porque sua mãe tá aqui muito certa para responder! Mãe, o que é o grau de hipotenusa? Que coisa é o quê, filha? Não tem dúvida, mãe! Mãe, o que é o grau de hipotenusa? Nossa, mas ela tá meio bravo usando! Meu Deus, minha filha! Mãe, não sabia que ela não comeu ontem! Nossa! Peraí! Deixa eu tentar ficar aqui, peraí! Vou tentar! Filha, mas... Não tem nada assim... Puxa! Não, agora tá! Tem uma filha muito inteligente, você vai lembrar de alguma coisa hoje! Ah, eu sei! Ah, eu sabia! Eu sabia! E a Ebrega, a Ebrega, quando ela falou assim, era pra me estudar, a gente foi formada autora! Então, vai ter prova, o vestibular de fim de semana, a gente estudar! Vai, então! Vai, estuda! Mas, ó... Não! Não! Olha! Eu não tô acreditando o que tá acontecendo hoje! Tá louco! Tá louco! Tá louco! Tá louco! O quê? Não sei! Eu tô... Eu vou... Não sei se eu já ouvi! Ai, aquela ridícula! Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Tá bom! Tá bom! Filhinha! Filhinha! Tá bom! Filhinha! Já! Filhinha! Mamãe tá aqui e quer falar com você! Eu sou uma! Filhinha! O que é mais importante do que a mamãe hoje? Passar! Não! 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 Não pode ser verdade! É criadinha, não é? Filhinha! Mamãe tá com o pastor! Eu tenho que atender! Mãe! Pastor! Mãe! O pastor! O pastor! Ele vem falar comigo! Entendeu? Alô! Filhinha, mamãe vai quebrar esse celular! Tá! Pastor! Ah, é! Os jovens não se reivindem pra tomar pra ele! Filhos! Ah! Eu tô indo! Eu tô indo! Tchau mãe! Tchau mãe! Tchau! Tchau! Meu Deus! Não! Não pode uma coisa dessa! Pode usar! Meu Deus! Eu tenho esperança que vai chegar uma risada! Eu tenho esperança! Tchau! 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 Oi! Oi mãe! Oi minha filha querida! Tudo bem mãe? Tudo bem? Eu já sei o que você vem fazer aqui, meu amor! Ainda bem que você sabe né mãe? Porque... Eu vou ter que viajar a service E assim, sabe? Você vai ficar quieto também Mãe, olha como esse dele está aqui, a prova aqui e a opa aqui, tá? Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, não tem nada para mim hoje Mãe, não tem mãe? Tchau, mãe Eu pego um ano que você tem dois, mãe Tchau, mãe Meu Deus Alguém fica essa criança, pode? Ai, Senhor Quem tem recorde de mim, Senhor Que a vassoura estentou no chão Que a vassoura não faz Que eu posso ir na casa Que eu tenho esperança ainda Oh, meu Deus Acho que deve aparecer alguém para me dar uma ajuda aqui nessa bagunça Isso mesmo Ah Quase um pouquinho Ah Não Não É assim, o que aconteceu? Você não consegue ligar o pé? Preguiça, minha filha Mas você não trabalha, você não faz nada Você está me desgraçada Estão nos lados de que? Minha filha, que a gente está me roubando Não Abre a mão Ela tem que comprar um miocônico Minha filha Minha filha, está um tenente na vida Com a boca, está pronta? Com a boca Minha filha Minha filha, hoje Você não lembrou de nada hoje, minha filha? Não Não teve tempo a pensar, minha filha Não teve tempo a pensar, minha filha Ah, não sei, mas eu tô descansada Ah, eu vou descansar o pouco, tá? Oh, meu Deus Dorme aqui, dorme uma semana Pra ver se escura Meu Deus do céu Não, não Deve ser alguma brincadeira Não pode Oh, Jesus Ah, mas eu já sei Eu tenho duas filhas gêmeas É que por aí vão me dar valor Imagina duas fraldas Duas mamadeiras Quando uma chora de noite A outra também chorava Elas vão me dar a vida Oi, mãe Oi, minha querida Minha filha é gêmea É que você é gêmea É que você é gêmea Tudo bem, mãe Tudo bem Pela felicidade, já sei Tem alguma coisa pra mamãe hoje? Ai, mãe, eu tô tão linda hoje Ai, filha, muito bem, é você Mãe, tem uma coisa sim A gente queria pedir uma coisa Meu abraço, meu amor Que eu tô dando pra fazer Não, não é isso, mãe Não é, filha 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 É, filha Cinquenta reais É, filha Cinquenta reais Vamos pra pizzaria Sim, sim Vai levar a mamãe Não Meu Deus Meu Deus Hoje é um dia assim Não tão lembrando de nada Vocês duas que delas Tanto trabalho com a mamãe Pizzaria 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 Pizzaria? É Pizzaria Meu Deus do céu Mas onde foi? O que que aconteceu? Assim, dose dupla Nem uma das duas Não tá pensando em nada? Não, mamãe O que que seria ser especial hoje? Meu Deus Tanto sofrimento, senhor Tantas noites construídas Ei, mãe Não é espetinha Ah, mãe Ah, mãe Tá na hora de você trabalhar Que você já fala Ah, mãe O que que você pergunta pra gente? O quê? É Meu pai achou Lisa Tem muita real Não, mãe Não A gente pode estar de fora Não Ah, mãe 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 Vamos trabalhar com a gente Mãe 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 Não Que isso De LED De LED Hoje, né? Boa Florenteira! Ela está pagando a minha filha mais lente. Tem que ter tempo. Muito só! Meu Deus do céu! Mãe! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Mãe! Eu te chamei quando eu pedi e você falou que ia estar me fora na casa porque você falou que ia ver umas visitas um dia Especial, um ano Ah, tá, tá! Agora eu ia vir, né? Ok, mas deixa eu pensar aqui, você falou que eu tinha que lembrar de uma coisa aí eu pensei assim, fui na Vigília mas tem que ter uma coisa que eu ia fazer eu tenho que ficar muito esquecido e lembrar Você não vai lembrar, você vai lembrar que você é uma Não, mas eu lembrei na hora Não, mas eu lembrei na hora Imagina, lembrei de você Imagina que eu ia esquecer Não, 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 não Naquele PT Aí na profissão O Pregador de fora Não tem Mala que faz Não, Mala que faz Mala que faz Mãe, o fogo é legal Ligou? Ligou? Foi por um sangue... Meu Deus do céu! Quem tem glória é da glória! Quem tem a glória é da glória! Só na glória é da glória! Não é nada! Não vai chorar, né? Não vai chorar, né? Tem que chorar, tem que ler! De dia 10, de maio, nada! Eu acho que era a sangue! Olha! Meu Deus! Eu te agradeço, meu pai, pelos meus filhos, né? A vida manda a gente pra crescer tudo, né? Nenhum filho lembrou de mim? Nossa, filha, mulher! Nenhum lembrou que hoje era o meu Dina! O que me falta com o Dina? Olha aí, ó! Quer ver que ela foi comigo? Dina o papai emprestado! Quer ver? Pode entrar! Ai, que emoção! Mãe, que emoção! Oi, Mãe! Oi, Mãe! Oi, Mãe! Oi, Mãe! Oi, Mãe! Oi, que emoção! Eu vou eu! Que emoção, gente! Ai, essa empatia da brincadeira! Boa noite! 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 nossas vidas. Parabéns, mamãe! Vamos todos estar a pé. Parabéns a esta sujela olhante, venha a todas as mamães por este dia.